Boa noite, boa noite pessoal. Hoje estamos dando início aqui diferente. Estamos dando uma boa noite. Estamos encerrando o nosso dia, né? E automaticamente começando a noite. Hoje mais precisamente aqui na cidade de Contágio, Minas Gerais, região metropolitana de Belo Horizonte. Estamos naquele tradicional horário de pico. Horário das 16 horas às 19 horas. Estou saindo aqui do bairro Parque São João. Estou direcionado ali a Betim. Está indo aqui pela via expressa. No caso, eu já estou aqui na expressa. Vocês podem ver aí o movimento é grande nesse horário. E o agravante é a chuva. Está armando muita chuva. Está lampeando, trovejando. E, pelo que parece, vai cair muita água aí. A chuva já começou. Está fraca ainda, mas... A tendência, eu creio que... É ficar mais forte. Então, vamos encarar agora esse trânsito caótico aqui da cidade. Via expressa de Contágio. Tem uma via, né? Que automaticamente desafoga o trânsito. Mas acaba ficando com muito trânsito também, né? E estamos aqui a bordo do Volvão FH 540. Formado aqui, formando aqui com as carretas, um conjunto 30 metros. Um rodotrem 30 metros. Aí, vocês imaginem, uma hora dessa da noite, esse trânsito é complicado. Tem lugar que você tem que estar comendo faixa, né? O modo da gente dizer aí, tem que estar comendo faixa, e aí é complicado, né? Muitas das vezes, a maioria do pessoal não sabe, ou muitos sabem e fingem que não está vendo, né? Muita motocicleta nos corredores. Muita motocicleta nos corredores. Vamos abrir um pouco o vidro aqui, pra ver se dá uma desembassada. Tira um pouco os espinhos da chuva. Não sei se melhora alguma coisa com essa luz. Melhora aqui dentro. Minha tendência agora é um trânsito bastante congestionado. Eu acabei de descarregar na empresa aqui. Porém, não tem espaço pra que eu possa estar pernoitando com um rodotrem. O pátio ali agora é só pra, exclusivo pra quem tá carregado. Então, eu tenho que, no ditado nosso aí, picar a mula, né? Ou melhor, picar o cavalo, as carretas e tudo. E procurar um outro lugar pra estar pernoitando. Então, é difícil a gente ter que sair num horário desse. Horário de pico, né? Como eu disse aí mais no começo. É muito trânsito. Todo mundo indo embora pra casa, voltando do trabalho. Um saindo pra viajar, de repente, pro final de semana. Visto que hoje é sexta-feira. Então, chega a ser bem complicado pra gente com um rodotrem. E a gente não tem muita opção, né? Procurar um ponto de apoio e tentar ficar. Mas o melhor seria se numa hora dessa a gente não precisasse mais estar deslocando, né? A gente já pudesse iniciar o pernoite e reiniciar apenas amanhã. Mas tá bom, né? Faz parte. Já estamos acostumados. Já não tem muita novidade, não. E quando o trecho ainda que a gente tem que pegar, uma rodovia, alguma coisa, nesse horário noturno, é pista dupla, ainda dá certo, né? Agora, se a gente precisar pegar um trecho de pista simples, aí a gente já não pode. Então, já fica mais complicado ainda. Igual aqui, no caso, eu tô indo, eu estou indo daqui, de contagem, eu tô indo pra Juiz de Fora. Na cidade onde eu moro, aí. E eu não posso mais trafegar esse horário, não é? Eu vou até andar um trecho ali de pista dupla, na 040, mas logo ela fica simples, não é? Na verdade, é o trecho ali da junção da 040 com a 356, que é a que dá continuidade ali pra Ouro Preto, Mariana. Então, até no trecho que as duas coincidem ali, é pista duplicada. Depois, já passa a ser pista simples. Então, não adianta nem eu tentar sair daqui, porque não vou conseguir. Sem contar que ali no anel rodoviário, né? Subida ali, Betânia, Olhos d'Água ali. O pessoal chama, deve estar com bastante trânsito, não é? Então, é procurar mesmo outro lugar e pedir a proteção divina aí, como sempre. Pra que a gente possa estar ficando bem, né? Possa estar ficando seguro, num local mais tranquilo. Não sei se tá dando pra ver, né? No vídeo aí. São muitos relâmpagos. Relâmpagos bastante. E agora vai ser assim, pessoal, por um bom tempo. Esse arranque-pare, arranque-pare. É bastante complicado, viu? Mas temos que ter paciência, né? Faz parte do jogo. Um dia a gente acerta, né? Pega aí um trecho. Tem que ser num feriado, né? Feriado, uma coisa assim. Pra que a gente possa pegar aí essas avenidas, Essas pistas desobstruídas, num horário desse. Porque, caso contrário, dia de semana, ainda mais na sexta-feira. É bastante complicado, viu? Muito complicado mesmo. E ali na frente agora, ela se une ali com a outra parte que tá vindo, no caso da BR-040, né? Aí tem a junção ali. Aí todo mundo quer entrar. Um quer entrar primeiro que o outro. Então, se torna bastante complicado. Acende a luz aqui agora. Luz. A luz total aqui da cabine. Essa aí é a nossa boléia. Toda paciência, toda calma do mundo. E esse ano, de certa forma, tá dando medo. Porque acontecendo muita chuva pesada, né? Muita chuva, assim, tá destruindo muita coisa. Então, é bastante complicado. A gente, de certa forma, fica apreensivo, né? E no caso, nós temos essa bifurcação aqui, ó. Pra quem tá indo no sentido 040, a Brasília, até mesmo pro Rio de Janeiro. Tá saindo aqui. E logo ali na frente, pouquinhos quilômetros, já tá acessando ali a BR-040. Aqui nós estamos indo no sentido Betim, né? Tô em busca de um ponto de apoio pra pernoitar. E aí tá tudo cheio. Olha o movimento. Aqui é a parte de quem tá vindo, né? Aqui embaixo, tá dando pra ver, ó. Tá indo aí, sentindo a BR-040. Vou fechar aqui, porque... Tá chovendo bastante. Tá lambiando muito. Vamos mantendo as faixas aqui. Tomando cuidado, né? Tentando, de certa forma, proteger os menores aí. Muitos, infelizmente, não tem a noção, né? A noção do espaço que ocupa na via um carro... Um carro desse tamanho aqui, né? Um rodotrem. Aqui que dá a maior parte do trânsito. E quem tá vindo... Tá todo mundo querendo acessar. E aqui, de certa forma, a pista estreita, né? Então, tem que tomar bastante cuidado aqui. Tentar sinalizar, né? Pra tá evitando qualquer tipo de colisão, né? Eles já tão dando uma embolada ali. Aqui bem à direita. Mas todo mundo com calma, com paciência, consegue acessar tranquilamente. Sinalizei aqui. De certa forma, eu vou tá mantendo a minha direita. E deu tudo certo. Eu creio que daqui pra frente, agora, vai aliviar um pouco, né? Talvez muito pouco, mas... Já ajuda. Um pouquinho de melhora, já tá de boa. Ah, e aqui também, ó. Um veículo com defeito, ó. Aí dá o estreitamento de pista aqui, ó. Aí... Aí que dá aquele... Aquele trânsito, né? Agora, eu creio que daqui pra frente, vai... Vai melhorar bastante. Vou tá apagando a luz interna aqui, ó. Deixando só essa da lateral. Vou até apagar ela aqui, porque... Uma velocidade maior é... Uma velocidade maior é... É melhor. Dá até pra... Pra ver no vídeo aí os relâmpados, né? Eu creio que sim. Essa faixa aqui é a faixa da direita. Essa primeira aqui, de uso exclusivo, dos coletivos. E agora a chuva começa forte. Fazendo bastante barulho mesmo. 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 Fazendo barulho mesmo. Obrigado.